O volante do Inter, Gabriel está envolvido em uma briga judicial com o Al-Ilau, da Arábia Saudita, clube que atualmente é a casa de Gustavo Coelhar, que é alvo do Colorado. A ação judicial envolvendo o clube árabe e o camisa 5 do Internacional está afetando indiretamente Coelhar. Em 2019, o Corinthians havia acertado a venda de Gabriel ao Al-Ilau, contudo, após trocar os documentos e viajar até Riyadh, o volante brasileiro descobriu que os sauditas tinham acertado a compra de Coelhar, que estava no Flamengo e desistiu do negócio com o clube paulista. Com isso, Gabriel voltou ao Corinthians e depois acertou sua ida ao Internacional. No ano passado, o volante acionou o Al-Ilau no Tribunal Arbitral do Esporte, Taz, cobrando valores referentes ao contrato com o clube saudita, já que no entendimento do atleta o contrato estava fechado e o clube não cumpriu com o acordo. Em busca de um volante para reforçar a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, o Internacional está de olho no mercado da bola atrás desse jogador. Atletas como Gabriel Baralhas, do Atlético Goianiense e Gregori, do Inter Miami são observados. Porém, outro jogador teve seu nome ligado ao Colorado. Trata-se de Gustavo Coelhar, que defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019, hoje defende o Al-Ilau, da Arábia Saudita. Contudo, o Inter não é o único de olho no volante. O Vasco fez contato pelo jogador, e segundo informações, os valores oferecidos foram astronômicos. O Internacional espera que a passagem de Coelhar pelo Flamengo influencie o atleta a não optar pelo Vasco da gama, já que o Cruz Maltino e o Rubro Negro são dois grandes rivais. Mas para ficar com o jogador, além de ter que vencer a concorrência do clube carioca, também terá que esperar a FIFA. O Al-Ilau está sendo punido com um transfer ban, não podendo contratar novos jogadores. Caso a punição permaneça, o clube não deve negociar ou liberar nenhum jogador do atual elenco para não sair prejudicado.